E aí, comadre, será que tem alguma coisa aqui? Ó, tem uma sacola cheia. Ah, tem duas. Meu Deus do céu. Tem essa. Tá muito pesada. Hoje é dia da bênção, comadre. Olha isso. Tem uns baldinho lá dentro, já dá pra ver alguma coisa que tem uma almofada. Vou pegar uma caixa pra colocar. Ai, meu Deus do céu. Olha isso, comadre. É um saco cheio. Vou levar tudo. Tem outro saco aqui. Enorme. Lotado. Meu Deus do céu. Olha isso, comadre. Nós vamos ver tudo junto lá em casa. O que que tem aqui? Meu Deus do céu. Eu não tô acreditando. Gente do céu. Tô com meu coração que vocês não tão acreditando. Duas sacolas, comadre. Duas. Pra gente ver junto. Meu Deus do céu. Bora. Gente, eu não tô acreditando. Olha o tamanho dessas duas sacolas. Olha isso. Sejam bem-vindos. Eu sou a Tâmara do seu canal Tâmara Cultura USA. Se é o seu primeiro vídeo aqui no canal, já se inscreva. Se tiver cinza, porque você não se inscreveu. Desculpa. Se tiver vermelha, porque você não se inscreveu. Aperta pra ficar cinza e aciona o sino das notificações. A gente faz vídeo de vários assuntos aqui no canal. E um deles é a nossa aventura nos Dumpsters Diving. Que a gente fala Dumpster Diving é mergulhar no lixo. Gente, vocês viram que foi muito fácil. Eu nem precisei mergulhar. Madre do céu. O que que foi isso? Não precisei entrar, não precisei subir, não precisei fazer nada. Tava em cima. E olha o tamanho das sacolas. Ó, tem mais caixa aqui. Tem mais coisa aqui. Tem outra caixa. Tem muita coisa, comadre. Duas sacolas lotadas. Sabe que tem coisa boa aqui dentro? Fica comigo até o final. Então se inscreva se você é novo. Deixa o seu like. Ai, meu Deus do céu. Tô desesperada. Vambora. Eu não tenho direito de nada. Com o lado, você é dois sacos gigantescos. Madre do céu. Fala oi, Laís. Fala oi, Maria. Fala, gente. Tá bom? Eu vou sair da minha casa, na piscina. É. E aí, eu passei lá. E achei as bênçãos tudo. E nós vamos abrir. Então, nós vamos abrir um saco hoje. Um saco amanhã. Pera aí. É dois sacos muito grandes, comadre. Caiu tudo pro chão lá fora. Aqui, as mãos servem o cartão nas coisas. Vocês esqueceram de uma coisa, gente. Do quê? Vocês ainda não deram um like. Nem se inscreveram no canal. Nem ativou o sininho. Nem deu comentário. É, ser youtuber, comadre. Não sei ser youtuber, tá vendo? Vocês têm que se inscrever no nosso canal ainda, gente. Verdade. Então, deixa aí seu like. A gente tá quase mil inscritos. E quando a gente quer mil inscritos... Vai ter sorteio de cem reais, né? A gente vai ter um sorteio. Então, vai lá se inscrever. O primeiro comentário fixado. E aqui na descrição do vídeo vai estar o canal dos pequenos. Né, Laís? Então, vamos abrir. Vamos abrir esse aqui que já rasgou. E amanhã a gente abre esse. Certo? Então, se inscreva pra você não perder o vídeo amanhã. Então, vamos lá, comadre. Vê esse jogo de anéis. Tá vendo que tá faltando um? Por isso que eles jogaram fora. Ah, só que tá faltando um aqui. Lindo, né? Ah, olha que lindo, gente. De pendurar a chave aqui atrás, ó. A Belinha. A Belinha merece isso. É, pra pôr a chave do meu carro novo. A Belinha que eu vou fazer um vídeo pra vocês, comadre. Ah, olha que lindo esse tuel, como você pendurar o trem. Uma caminha nova, Vitor. Ah, gente, olha isso. Uma caminha de cachorro. Gente, olha aqui. Se você conseguir ver, tem um cachorro e daí tem um... Daí também tem gato. Tem... Peraí, não. É só cachorro. Tem um monte de tipo de cachorro. Olha que linda a caminha. É declarado pro Thor. Gente, vocês não sabem? Alguns dias atrás, eu acho, eu tava falando pra minha mãe que o Thor deveria ter uma cama nova. E olha aqui. Puff, achamos. Mas esse eu acho que é pequeno, ó. Porque o Thor é grandão. O Thor é gigante. Não dá pra alguém que tem cachorro pequeno. Filó. Não, afinal, nem dorme em campo. E olha, jogar slime aqui, ó. Tem slime que grudar. Ah, pelo amor de Deus. Só arrancar com um... Deixa eu mostrar o skate de perto. Tá ensinando, comadre. Ela tá pra Gabi. Ela tá pra Gabi. A Gabi gosta? Olha isso, comadre. Um skate. Ela tem ali, né? Um estojo de lápis. É meu. Aqui usa muito skate assim, feminino. Ô, gente, mas se vocês for brigar, não vai dar certo. Vocês brigando, pegando as coisas um do outro. Eu não gostaria. É um estojo, tá um skate. Ah, esse é ali da madrinha, já. Um estojo. Tem os lápis? É. Olha aqui, comadre. Um estojo preto, com os lápis, apontador, tudo. Borracha. O que que é isso daqui? Ah, papel. Um caderninho. Gostei. É ótimo pra prova. Que chique isso, hein? Um apontador, borracha, os lápis e um caderninho de anotações. Não dá, gente. Três baldes, mamãe. Ai, baldes. Vocês davam sem. É. E tá quebrado? Não. Tá assim, hein? Só tá desencaixado. Não, mas tá faltando pininho. Eu vou arrancar. É, vai ser inoculado. Ainda bem que essa não tem. Gente, isso daqui é com certeza meu. Carregador. Meu. A gente tem que ver se funciona. Esse aí tem, né, Maria? Só tem que esperar, porque quando a gente tá mostrando um, espera pra mostrar o outro. Senão fica em cima do outro. Então, esse aqui não tá quebrado. Esse aqui tem como encaixar aqui. Que que é isso? É fone. Esse aqui tá quebrado. De um pedaço? Quebrado onde... Ah, esse aqui não tá não. Gente, até que etiqueta, ó. Que mais? Esse tá bom também. Esse aqui só, peraí, querida. Esse aqui calcinha tá quebrado. Tem que mostrar os detalhes pra pomada. Só que o pomada fala, ah, é tudo ruim. Ah, é tudo bom. O que é bom não é falo. Tá ruim não é falo. Mas dá pra brincar, né, Laís? Arranca isso aqui. Arranca? O que é isso aqui do chinelo? Mãe, o que que é isso? É fone, eu falei pra Maria. Foninho de ouvido. Só tem um pedaço. Mas só tem um pedaço. Não é um pedaço, ele é fone de um só. Gente, tá lacrado. Ah, não, tá lacrado não. Vamos ver se tá aqui dentro, né? Ele é fone de um só, você não precisa usar os dois. Perfeito pra você, você só usa um fone. Eu só uso um pomada. Isso é verdade. E ele tá aqui, ó. A caixa é menino. É seu, né? Esse é o desenhador também, que eu não sei se funciona. Temos que testar, né? Eu não gostei disso daqui. Eu odiei isso daqui. Uma coisa sem nada. Você não tem nada. O chinelo. Você tá aqui dentro da sacola. Ah, isso aqui é uma... Como é que chama isso aqui? Mas é um chinelo, papel... Uma chalhada. 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 O nome disso aqui, chalhada. É uma sandália com uma pretinha. Nossa, o que é isso? Achei um robozinho. Uma das crianças tá participando da bagunça, esse vídeo. Eu quero isso daqui, um robozinho. Calma, vamos ver tudo junto. Depois vocês vão ver o que vocês vão ver. O que a gente vai separar. Isso aqui, o que é isso? Liga da classe. Eu achei... Ah, então você encaixa? Eu achei isso, isso. Eu acho que é de carregar o celular. Eu acho que ele gruda aqui. Eu acho que é de carregar o celular. Comenta, comadre. O que será que é isso, gente? Sim. É porque aparece outra parte. O que é isso aí? É um negócio de colocar no carro, assim, no ar e estica, dobrando. Olha lá, ó. Um mini robozinho. É de segurar o celular no carro. É bom pra minha mãe, porque o hotel não tá quebrado. Isso aqui é um negócio de explosão. Não precisa colocar isso daqui. Ah, mas é um squid. Ai, gente, olha que lindo. Uma bandeja. Tá vendo? Ai, que linda, comadre. Eu posso ir indo em cima pra preencher. Você tem duas agora. Tá comendo a minha, na minha, no sofá. Na cama. E aqui, é assim que funciona, eu acho. Tem os pezinhos, será? Ai, comadre, veio essa daqui, ó. Que diz que tem os pezinhos. Não sei se os pezinhos tá aqui. Viu uma mesinha. Uma mesinha bandeja. Cry table, ó. Tem nada. Se tiver os pezinhos, se não tiver, nós vamos sem pezinho. Não vai. Tadam! Uau, um dragão. Um brinquedo, comadre, na caixa. Eu acho que tá faltando peça. Outro brinquedo. Deixa eu ver. Eu quero. Não. Tá faltando peça, nada. Tá tudo aqui dentro. Olha lá, tem até o controle lá dentro. Olha isso, gente. Olha o controle aqui. Olha que lindo esse dragão. Olha o tamanho desse dragão azul. Nem morta. Comadre, o seu helicóptero. Maria! Amanhã eu vou testar esse brinquedo. Aliás, eu vou testar esses brinquedos com vocês lá no canal das crianças. Então, você vai se inscrever aqui embaixo. Depois que eu lavo, comadre, comadre, isso. Aqui, ó. É de bomba. Vai lavar a mão. Cuidado pra não cair isso aí pro chão, hein? Sou spoiler. Magic. Poção. Poção mágica. Fecha pra mim, filha. Gente, vem uma poção mágica. Eles vão brincar também, vai testar. Aí tem um negócio que coloca um tablet, coloca aqui. Pelo jeito, isso aqui vai explodir tudo. Então, esses brinquedos nós vamos testar lá no canal das crianças. Vai ser o vídeo dessa semana. Certo? Tem vídeo toda semana no canal das crianças. Partido dessa semana, toda sexta-feira. Então, corre lá se inscrever. Vai, comadre, pra aproveitar que ela saiu. Ai, gente, esse cabelo deixa a gente tontinha. Ah, aqui, ó. É de carregar o celular mesmo. Aqui, trem, que eu mostrei pra vocês. O que eu falei que a caixinha daqui a pouquinho a gente achava, ó. Esse aqui. Uma camiseta. Ai, que gracinha. Extra-large. Mas se seria vestido ou vestido não serve, não, comadre. Eu uso extra-large, tá pequeno. Isso aqui eu vou mostrar meus gordinhos, mas na prova. Que lindo, gente. Olha isso. Olha que luxo. Meu tamanho. Vamos falar que eu coloquei no lixo. Falar que o Mário achou do tamanho dela. Extra-large. Olha, comadre, roupa de gordo. Tá escrito extra-large, mas tô achando pequeno. Um estranho extra-large que não serve em mim, não. Vamos ver. Ai, gente, tô muito feliz. Olha aqui. Outro carregador com 10 fit. Esse aqui é gigante. Tá vendo como ele tá aberto? Ele deve ter sido evolução. Pode ser que não funcione. Então, eu vou fazer um vídeo testando os eletrônicos. E vou fazer um vídeo com vocês testando os brinquedos com as crianças, tá? Tudo essa semana. O dos brinquedos vai ser no canal deles. Os eletrônicos, os carregadores. Trem de carregar celular. Nós vamos testar tudo. E tem outra sacola também. Vai saber o que tem, né? Muita coisinha, ó. Que seria case de celular. Mas tá vazia. Gente, olha só. Meia, comadre. Três meia. Aquela meia que é estilo sapatilha. Olha que luxo. Apaixonada, né, Benson? Hoje. Outro trem de carregar celular. Igual aqui lá. Nós vamos testar tudo, hein? Escreve aí que é sucesso. Muita coisa aqui que não é nada. Eu vou pôr tudo aqui preparado. Pô, isso aqui tem, hein? Olha isso, gente. De carregar celular também. Branquinho, ó. Tá aqui dentro. Eu não vou testar hoje, gente. Porque é muita coisa pra gente fazer junto. Aí o vídeo vai ficar enorme. Vocês não vão dar conta de mim. Uma correia, comadre. Eles vendem uma correia. Faz uma borracha. Ele estica. Total body power band. Ah, aqui, ó. Pra fazer exercício, ó. Pra ajudar no meu diário de emagrecimento. Quase. Comadre, deixa um like pra mim. Vocês não tão vendo que eu emagreci? Meu rostinho de bolacha de traguinas tá menor? Eu achei que tá menor, comadre. Você acha que tá menor? Bom, outra capinha de celular. Peraí, o que tá bom tô pôndo pra cá, o que não tá tô pôndo pra lá. Aí a criança entrou, né? Comadre, pra deixar mais quieto. Aqui não tem nada. Outra capinha de celular. Case e a capinha. Aqui é o vidro do Apple Watch. Daquele celular da Apple. Só que eu tô achando que tá sem nada aqui dentro. Não, tá aqui dentro. Aqui. Olha. Olha ele aqui, ó. Vou guardar. Nem tem o Apple Watch, comadre. Mas pelo menos eu já tenho a película. Eu já tenho a película, comadre. Tá vendo? Não tem o Apple Watch, mas tem a película. Quem sabe que não tem a película? Ah, eu amo essas LEDs de TV. Que em casa tem pra todo lado. Eu já achei nos outros lixos. Vamos ver se tem alguma coisa. Uma roupinha de cachorrinho. Deixa eu só papel. Ah, e tem! LED de televisão. Que eu amo. Que estranho de iluminar, comadre. Olha lá. Fica iluminado debaixo da televisão. Adoro. Nós vamos testar. Foi isso que tava aqui. Aí eu vou pôr aqui. Aqui é outro negocinho daquele que eu vou gravar o bozinho. Aqui, tá vendo? Que ajusta aqui de colocar no carro. Tá vendo? Só que comadre eu saio dando tudo pra minhas amigas aqui. Porque eu não vou ficar guardando, né? Então eu vou na cada um, levo umas 10 coisas, 20 coisas. Vou na cada um, levo mais 10, 20 coisas. E assim eu vou fazendo. Já fica aí a dica pra você me convidar pra ir na tua casa. Faz churrasquinho e me convida que é sucesso, hein, ó. A gente leva no mínimo 50 dólares de presente. Tudo de produto na pensa. Tudo que eu já testei também. Porque eu não vou dar coisa pros outros sem funcionar, né? Esse aqui é outro carregador. Deixa eu ver. Vamos ver o que é mais. Eita! Olha, comadre. Deusa mandando sinal pra ir na academia. Uma carça. 5 dólares, Gustavo. Ó, já tem a calça, já tem o vestidinho. Já tem o trem de puxar. Olha que cor bonita. Como é que chama isso aqui? Taidai. Ela é pequena pra mim, hein? É small, comadre. Paduda que serve. Mas é bom que fica bem apertada na minha. Será que mostra na minha celulite? Vai lá no meu Instagram. Vê que eu vou usar. Não tá rasgada, não. Porque eu achei uma ou outra no lixo. Tava, né, rasgada. Aqui na costura tinha um furinho. Sabe quando descostura? Mas desligaram minha luz com nada. Ai, gente. Ah, já ligaram. Nossa, que luz forte agora, hein? Mais um pouquinho alto, né? Mais por baixo. Aí, comadre. Tinha desligado minha luz. Então, tinha um furinho na outra calça. Vocês rachavam o bico comigo, né? Então vai lá no meu Instagram pra você me ver testando ela na academia essa semana. Foi nada, João? O que que foi, filho? Mãe, você viu um pegador? Eu vi. Tá lá no meu carro, na Belinha. Vai lá pegar. Mas por que que tá lá? Porque eu usei. Te falei na que eu tava saindo pra pegar emprestado. Ah, mas aqui, ó. Olha a bênção sendo derramada sobre a sua vida. Um novo. Vem, pra você. Eu já tinha um. Ah, mas deixa lá na Belinha, com a mamãe, já. Vai lá. Fecha a porta pra mamãe. De nada. Obrigada. Fecha a porta. Vai ver a mão, a mãe te dá presente? Você já vem aqui. Onde tem alguma. Uma caixinha? Uma caixinha. Tem na minha pia. Na pia do meu banheiro. Um beijo. Fecha aí com a mamãe. Com a mamãe, tem um topzinho. Bem petititico, small. Deixa eu ver como é a pessoa. Outro trem de carregar celular branco. Esse aqui já tava até por ali. Acho que já está usado. Outra capinha de celular. Bem bonita. Outro foninho de ouvido. Vou testar tudo com vocês. Tô indo rápido que esse vídeo já está enorme. Tem mais coisa pra gente ver. 12 Pro. Vamos ver. com a mamãe. Esse aqui não tá nem aberto, hein? Será que tem a película? Aqui também não tem o 12 Pro, mas tem o 11 e o XR. O XR minha amiga tem. A mãe da Laís, que tava aí no vídeo. Ela tem o XR. Ai, não dá pra abrir, não. Eu acho que tá aqui dentro. Tá aqui dentro. Olha lá. Não vai dar pra vocês ver. Mas nem vou abrir porque eu vou dar de presente. Aproveitar que tá fechadinha. Ainda faço a moral. Mas assiste meu vídeo. Não, aliás, elas assistem e já me... Achiste? Assiste e já me liga. Tá, vai ficar com a tua coisa. Tá, vai ficar com lá. Já vai me pedindo, comado. É assim. Nossa, olha aqui, comado. Um saco de bala aberto também. Isso que eu vou pôr tudo no lixo, viu, gente? Então eu vou limpar toda essa bagunça. Ai, tem mais uma capinha. 6, 7 e 8 plus. iPhone. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou limpar toda essa bagunça pra já gravar o vídeo pra vocês de amanhã. Que eu vou abrir a outra sacola com vocês porque é muita coisa. Eu preciso organizar, tá vendo? Essa bagunça pra poder ficar bonitinho. Se você é novo por aqui, então se inscreva no canal, comadre. Você que já é comadre raiz, já sabe, né? Tira um print, mano. Tira o print dessa bagunça, né, comadre? Volta o vídeo, tira um print de uma hora legal, de um produto legal. Posta nas suas redes sociais. Se você postar lá nos seus stories e marcar o meu arroba, arroba Tamaracultura.se eu vou repostar no meu Instagram e vou te seguir de volta. Porque aqui é, ó, cumplicidade. Você me ajuda aí que eu te ajudo daqui. E compartilha o vídeo com seus amigos. Convida uma amiga. Se cada uma de vocês convidar um amigo, pensa só. A gente bate 100 mil rapidinho, nós vamos ter um sorteio de 2.500 reais. Isso mesmo, comadre. E se você é novo por aqui, você vai ficar sabendo. Fica aqui amanhã que eu vou te falar do sorteio. Beijo! Olha que cor do sol. Isso com vidro também embaçado, né? Mas olha isso. Parece que tá saindo fogo do céu. Que coisa linda, Jesus. Tchau, tchau.